O prefeito eleito de São Paulo, João Dória Jr., anunciou que vai nomear para um cargo público um empresário que responde a vários processos na justiça e que acumula dívidas milionárias. Juan Quiroz é o atual presidente da Invest SP, ligado ao governo do estado de São Paulo. Além disso, Dória voltou atrás em propostas que fez durante a campanha eleitoral. O homem escolhido por João Dória para, a partir do ano que vem, cuidar dos negócios entre a prefeitura e o setor privado, acumula vários processos na justiça. Juan Quiroz, que vai comandar a SP Negócios, responde a várias ações trabalhistas e cíveis. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, Quiroz teve os bens bloqueados após a ação movida pela multinacional alemã continental. A empresa contratou a Serpal, de propriedade de Quiroz, para construir sua segunda fábrica no Brasil e alega que pagou 135% do valor inicial do contrato, R$ 165 milhões e a empreiteira só entregou 60% da obra. Quiroz também é réu em ações trabalhistas e movidas por outras empresas. A reportagem também afirma que seis propriedades da família do empresário foram bloqueadas em processos em que Quiroz é suspeito de usar uma rede de offshores para ocultar ser dono de uma firma que faliu. A empresa que administra a massa falida diz que as dívidas de Quiroz passam de R$ 61 milhões. A Serpal já não existe mais. Quebrou em 2014. Juan Quiroz foi um dos principais assessores de Dória no Comitê Financeiro da Campanha à Prefeitura de São Paulo. Atualmente é presidente da Invest SP, ligada ao governo do Estado, que tem o papel de ser uma ponte entre a administração estadual e os investidores privados. Durante o anúncio da nomeação na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, João Dória defendeu Quiroz. Se não tinha ficha suja para o Estado, não tem ficha suja para o município. Juan Quiroz não quis comentar as ações e as dívidas. Isso é segredo de justiça e eu não posso responder sobre isso, que é uma questão privada. Antes mesmo de assumir o cargo de prefeito, João Dória já recuou em alguns pontos do programa de governo apresentado durante a campanha. Um deles é sobre os limites de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. Dória disse que aumentaria a velocidade para o que era antes, mas voltou atrás. Diz agora que vai manter os limites definidos pelo atual prefeito. Ainda no setor de transporte, João Dória disse na campanha que não haveria, pelo menos por enquanto, reajuste na tarifa dos ônibus da capital paulista. Só que agora ele já estuda um aumento parcial no valor, que ficaria entre os atuais R$ 3,80 e R$ 4,40. Também faz parte agora das intenções do prefeito eleito fazer uma discussão pública para rever as gratuidades que beneficiam estudantes de baixa renda e pessoas com mais de 60 anos. O prefeito eleito, João Dória, negou que haja um estudo para reajustar a tarifa de ônibus e busca alternativas de recursos para cobrir o custo das gratuidades para estudantes e idosos. Sobre o aumento do limite de velocidade nas marginais, João Dória estuda manter os 50 km por hora em trechos da pista local. O prefeito eleito também afirma que não há dívidas em nome de Juan Quirós e o bloqueio dos bens é apenas uma cautela da justiça.